A empresa que possui filial deverá transmitir FD para cada uma distinta? Não, aqui o arquivo é único, nós já vimos. Agora, o arquivo da empresa deve demonstrar as operações praticadas por cada estabelecimento filial. Essa estrutura de arquivo por estabelecimento é do ICMS, porque são impostos incidentes apurados por estabelecimento.